Então vamos falar sobre perímetros energéticos extrafísicos, aí a gente vai debatendo aqui. Ambientes tem proteção espiritual, por exemplo, você tem um grupo espiritual aqui, de qualquer área, um grupo espírita, de umbanda, esotérico, o que é que seja. E as reuniões espirituais, elas têm uma atmosfera, uma egregor, um campo energético. Os mentores para proteger a reunião, eles criam campos energéticos em volta, uma espécie de perímetro energético que ultrapassa vários metros à aura do ambiente no bairro inteiro. Né, Rosana? Por exemplo, a Rosana tem ali um grupo, ali onde ela mora, na Alameda Casa Branca? Não, essa eu já mudei. Já mudou. Então, ali em alguma Alameda ali da Paulista, por exemplo. E aí ela tem um grupo ali que se reúne, sei lá, toda quinta-feira de noite, um grupo de cura legal e tal. Os mentores que superentendem esse trabalho vão fazer um campo de energia para proteger essa atividade. Então, supõe que você é uma entidade dessas aí, perdidas na noite. Você vai descendo pelo duplo ali, de repente você vê um campo brilhante vedando um prédio ou um ambiente, e aí você tenta entrar, toma um choque, você não consegue entrar, tem um perímetro de proteção. Isto acontece também fora do corpo. Ambientes que têm uma proteção dos mentores para evitar assédios espirituais. Onde que esses ambientes estão? Não é no astral superior onde as entidades pesadas não estão. No astral inferior e nos lugares de cura do lado de lá. Para proteger de rajadas pesadas de entidades trevosas, eles criam um campo de contenção. Você vai lá fora do corpo, Guru. Você vai falar assim, se eu tentar entrar ali, eu vou ser repelido pelo campo. Aí é que está. Você ultrapassa o campo e entra. O campo é seletivo. Ele só pega quem tiver com energia grossa. Entendi. É a malha do imposto de renda do lado de lá, fica retido na fonte. Então, é legal falar nisso, porque tem ambientes que estão vedados para a entrada externa, mas que muitas vezes a pessoa está fora do corpo, é permitida ela entrar para observar, depois narrar, ou ela vai ali para também energizar. Então, olha aquele prédio aqui, ninguém imagina que tem um campo protetor em volta e que no extrafísico tem um campo paralelo. E muitas vezes, uma reunião quando acaba, e outra coisa importante falar, cabe 50 pessoas no grupo da Rosana. Por exemplo, no duplo do ambiente, no campo astral, eles dilatam, pode caber 500 espíritos, carentes, trazidos de São Paulo para receber energia, porque as 50 não dá para acoplar de um a um. Então, eles vão no atacado, não no varejo, cria esse ambiente. Aí a Rosana fala, caramba, parece que a casa hoje está o dobro, inflada, enorme. Eu sinto que eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, por causa da expansão. E aí, a Rosana acaba a reunião, as pessoas vão para casa, mais tarde a Rosana vai dormir, o que vai acontecer? Ela vai sair do corpo inconsciente, vai despertar no astral da reunião, de frente com aqueles caras, para continuar a assistência, sem ter visto a saída, por causa do trabalho espiritual feito na vigília. Então, atividades de ajuda ao próximo, seja materialmente ou espiritualmente, já é o prenúncio da saída do corpo para continuar o trabalho do lado de lá. As pessoas que gostam de reunião e frequentam reunião, a reunião nunca acaba na hora da reunião, porque ela vai ter continuidade durante o sono do lado de lá. Eu já me vi, muitas vezes, chegando em auditórios, no plano espiritual. Um auditório mesmo, com as cadeiras, assim, e eu já cheguei a falar nesse local, mas eu não me lembro o que eu falei, eu não lembro muita coisa. Eu só lembro que teve um mês ou outro que tinha sempre esse auditório, Wagner. Parecia que era uma lição de casa ali. É palestra fora do corpo, Rosana. O guru é assim. Muitas vezes a gente é levado para dar palestra lá fora. Quem já está acostumado a fazer isso aqui, pelo seguinte ponto, você vai entender. Fui levado num ambiente desse uma vez para falar para espírito sobre vida após a morte, cara. Porque eles estavam refratários, um monte. Não estavam aceitando. Centenas juntadas no mesmo salão. E aí eu comecei a explicar tudo isso mentalmente. E aí um deles se aproximou e falou assim, eu vou aceitar porque você está falando. Eu falei, espera aí. Eu já sei que estiveram aqui seres espirituais elevados e passaram a mesma coisa para vocês e vocês não aceitaram. Tanto que eu fui trazido aqui para tentar ajudar. Por que você está aceitando o que eu, apenas um simples ser humano que estou fora do corpo, estou falando e não aceitou o que seres elevados falaram? O cara olhou para mim e falou assim, porque eles são anjos e o que eles falam é muito elevado. Tá, mas por que você aceitou a mesma coisa que eu falei? Você é gente igual eu. Se você consegue, eu também consigo. Então, em ambientes próximos à Terra, onde tem espíritos assim, é melhor uma pessoa projetada, com a linguagem humana ainda, do que um ser elevado com uma coisa mais cósmica. Por isso as pessoas são usadas durante o sono também para dar assistência, que não é só energizar. Às vezes é conscientizar, esclarecer, clarear. Tem uma série de atividades fora do corpo que transcende a reunião aqui de baixo.